Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino que sejam todos muito bem. Se você tá bem, eu tô bem, todos nós estamos bem e hoje viemos aqui mais um dia para conversarmos e o tema de hoje é sobre como não se incomodar com o que as pessoas falam de você. Só que antes de qualquer coisa, você já sabe, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like no vídeo, são coisas extremamente importantes. Fred, eu já sei, então faz e tá tudo certo. Fui meio mandão agora, mas às vezes é necessário. E obviamente, não se esqueça dos meus cursos que estão aqui embaixo, meu curso de 21 dias para você se tornar uma pessoa mais leve, que logo abriremos turma, meu curso de escrita e também meus livros, redes sociais, Instagram, podcast, tá tudo aqui embaixo, clica na descrição, olha lá, escolhe para onde você quer vir do meu universo e venha. Agora a conversa vai ficar séria para a gente entender e desmistificar essa situação da gente realmente se importar com o que os outros falam da gente. Primeiro, antes de qualquer coisa, a gente tem que seguir uma linha de raciocínio muito importante. Você entende que a gente não tem como se imunir, se proteger, que as pessoas falem da gente? A gente não tem como garantir que as pessoas não falem da gente. A gente tem como garantir que a gente não se chateie tanto, certo? Partimos desse princípio, porque a gente não tem como falar, ou não fala de mim, ou não fala de mim, ou não fala de mim. A gente tem como se proteger no sentido de quando alguém falar, isso não doer tanto na gente. Então esse é o nosso foco, não se deixar doer tanto. Agora a gente tem que partir para outro princípio. Por que a gente se magoa? Eu quero que você entenda. Por que a gente se magoa? A gente se incomoda? Quando alguém fala algo que não é verdadeiro, que não é legal, que possa magoar a gente. Eu sei que você quer que eu dê a resposta, mas é bom você pensar um pouco. A gente se magoa porque a gente não se conhece. Quando a gente se conhece, a gente não se magoa tanto. Um pouco. A gente sempre vai se magoar. Vai ser difícil nunca não se magoar. Porém, diminui essa dor, essa sensação de provar para os outros que a gente é legal, de provar para os outros que a gente é uma pessoa boa, de provar para os outros que a gente não é o que os outros pensam. Enquanto você quiser provar, ter a provação dos outros, sempre vai ser dolorido para você. Então quando você se conhecer, são dois princípios grandes para a gente resolver essa situação. Presta atenção que eu vou deixar bem claro agora para você. São dois princípios bem grandes. O primeiro, se a gente se conhece, não dói tanto, a gente não se incomoda tanto. Por quê? Vamos usar um exemplo. Se você chega para mim e fala assim, Fred, seu cabelo é feio. Eu me conheço muito bem. Eu vou pensar, cara, eu não acho meu cabelo feio. Eu me conheço, eu acho ele bem bonito e eu estou bem feliz com ele. Então não vai me doer, porque eu vou falar, tá, a pessoa está falando besteira, não tem nada a ver. Nem vou perder tempo refletindo sobre isso, porque veio até mim, eu sou o filtro, entendeu? Eu sou o filtro dessas incomodações. Veio até mim, eu penso, faz sentido? Não, não faz, porque eu acho meu cabelo bonito e eu gosto dele. Caso eu não goste, falo, pô, meu cabelo é meio feio mesmo, tem razão. Aí, se faz sentido, eu também me conheço e eu não vou me magoar, porque eu falo, é, é feio mesmo. Mas fazer o quê? É o que eu tenho, o que eu posso fazer. Então quando a gente se conhece, a gente não sente tanta dor. Quando a gente se conhece, a gente não deixa isso bater na nossa autoestima. A gente tem uma camada de proteção, que não é 100%, como nada da vida é 100%, porém é uma camada muito maior. Usando outros exemplos, se eu falo, sua mãe é uma chata. Tô inventando alguma coisa que veio na minha cabeça. Primeira coisa, se você tá seguro, se você olha a situação, você pensa, não, minha mãe não é chata, então não tem nada a ver, não vou dar bola. Por quê? Se ela não é, porque eu vou acreditar numa coisa que eu tenho certeza que não é, entendeu? Eu tô seguro e me conheço e conheço ela o suficiente pra saber isso. Se ela é, eu também não vou me ofender, porque é uma verdade. Realmente ela é uma chata e tá tudo bem, mas às vezes as pessoas são chatas mesmo e faz parte. Então, quando a gente se conhece, tá seguro, quando a gente tem segurança da situação, as coisas não doem tanto. E aí um raciocínio que eu pensava quando eu passava por essa situação e era mais novo, eu pensava o seguinte, cara, se tão falando isso me afeta, o que uma pessoa mais conhecida, que tem uma visibilidade muito grande, pode ser qualquer pessoa que você imaginar na sua cabeça, como é que essa pessoa vive? Olha quantas pessoas falam dela. Como é que ela aprende a se blindar? Porque ela não tem como falar, mundo, para de falar de mim. Não, você não tem como. Você tem como se proteger e entender. Cara, isso aqui não é verdade, não me dói. Tem que aprender a parar de doer, porque se você deixar doendo e acreditar naquilo, vai ser muito difícil. Então você tem que se autoconhecer pra você ser o filtro quando chegar até você. Cara, isso aqui não é verdade, isso aqui é, não tem porque eu me importar. E você vai ter que ser o filtro. Se bate em você e você fica, ai meu Deus, será que é verdade? Por que as pessoas pensam isso? Você tá acreditando nessa situação e você não tá sendo o filtro. Então busca autoconhecimento pra você tomar essa garantia, essa certeza. Segundo item que eu falei, a busca por aceitação. Enquanto você quiser que os outros te aceitem, sempre vai ser difícil. Porque você não tem como ter controle, então você tem que aceitar a falta de controle. E falar, eu não vou tentar controlar as coisas, eu vou tentar aprender a lidar com a falta de controle. Deixa em falar, eu sei o que eu sou e isso não pode chegar até mim. A aceitação é a mesma coisa. E ficar assim, ai eu quero ser aceita, eu quero ser mais legal, não quero que as pessoas me vejam assim. Toda vez que alguém te criticar, que você ouvir que alguém falou de você, você vai querer se explicar. Você vai querer mostrar pros outros que você não é isso. Você vai buscar aceitação isso, vai te doer. Porque você fala, mas eu tô tentando e as pessoas não tão vendo. Eu tô fazendo o meu melhor e as pessoas não tão aceitando. Não é sobre elas, é sobre você. Você tá querendo que os outros te aceitem antes de você se aceitar. Então você tem que se aceitar. Eu me conheço e me aceito. Assim eu me blindo do que os outros falam. Porque quando eles falam, eu faço um filtro e falo, é verdade, não é verdade, poderia melhorar isso. Não, isso aqui não tem sentido. E eu não busco ficar me explicando. Eu não busco ficar tentando ser aceito. Tipo, quero que todo mundo me aceite. Porque isso vai ser uma luta infernal pro resto da vida, cansativa, que não vai ter resolução. Então, o segredo é você se blindar do teu próprio julgamento. Esse é o segredo. Porque os outros sempre vão falar. Se eles sempre vão falar, você tem que aprender a não deixar doer tanto. O que a gente faz pra não deixar doer tanto? Se autoconhece pra ter um filtro melhor e não busca aceitação constantemente nos outros. Esse é o segredo. Pra você não se importar tanto com o que os outros falam de você. Conseguir resumir bem no final o que eu queria dizer. A gente demora, às vezes, o vídeo inteiro pra chegar na linha de raciocínio e falar, é isso, cheguei. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham se divertido. E claro, não se esqueçam dos meus cursos aqui embaixo, dos meus livros. Fred, eu nunca li um livro seu. É hora de ler. É hora de começar a ler meus livros. De ouvir meu podcast. De fazer um curso meu. De seguir no Instagram. De entrar no grupo Telegram. Vem. Vem fazer parte. Que a gente só tá começando tudo isso. A gente vai se adaptando nas plataformas. E é TikTok, é isso. É Instagram. Mas a gente vai se ajeitando. Um grande beijo. Se cuida. A gente se vê logo. Se fala logo. E até. Tchau. Tchau.